O que é isso? O que é melhor do que muito de marmancha por aí? Isso aí vai ser um combate bonito, duas campeões aí, duas vencedoras, Jardim X1. E a expectativa aí, Marcelo, é de um combate bonito. Vai ser bacana de ver. Muito bem, nesse momento elas se abraçam, têm um respeito uma com a outra. Grandes competidoras, além de tudo, são grandes amigas. Todo final de semana se encontram nas disputas da vaquejada e será um pega bastante emocionante. A Jennifer com um desempenho fantástico, compete de direita, compete de esquerda. A Lorena tem a maior facilidade, a maior facilidade na direita. E vai ser um combate sensacional, mostrando a força da mulher na vaquejada para o último combate feminino do nosso X1 Vaquejada Brasil. Vamos lá na pista, confiem no locutor, para sabermos quem vai começar. A Lorena, a Laís e a Jennifer vem seguindo. A partir de agora começa o quarto card da noite. Duas grandes amazonas da vaquejada brasileira. Ela muda o animal da pelagem, a sorte do animal cremelo. Autorizou, autorizou, autorizou para cá, para cá, para cá. O boi partindo na contramão, na contramão, não pode ir na contramão, paga a multa para cá, amor. Vem passar, Juninho. Aí, vem, vem, Lorena, Laís, para cá o boi. A diálogo pelo Juninho. Equipe aposta ganha. Retorno, retorno. Retorno para a Lorena, vem agora, vem Jennifer. Vaquejada Brasil, a Jennifer vem aí agora. Representa no Rio Grande do Norte, representa o Rio Grande do Norte. Alô, meu DJ R10, vambora, meu DJ, vambora, meu DJ, vambora, meu DJ, que aqui o chão não pode parar, pressão. Jennifer, Emanuele, é a Jennifer que vem ao Rio Grande do Norte, que vem com você, equipe Beta Esporte. A casa da Vaquejada vem aí. Autorizou, ela já vem de lá para cá, já recebe a ponta do protetor, passa a volta, vem controlando. Olha a Jennifer, é o Rio Grande do Norte, é o Rio Grande do Norte, é para fazer valer. Valeu, boi. Valeu, boi. Jennifer partiu na frente e fez valer. Vem Lorena agora no seu boi de retorno, Lorena. É Lorena, é Lorena, é Lorena. Equipe, aposta, ganha, quem está na pista se apresenta, já é o Transvalo, meu DJ. Alô, meu DJ. Ela vem de lá para cá, na ponta do protetor, passa a volta, vem controlando. Equipe, aposta, ganha. Vem a Lorena, vem a Lorena. Vem, é para fazer valer. Segura! Zero. Sem aproveitamento. Com esse resultado, eu pedi o Juiz e também Feinho. Finalizamos a apresentação do primeiro boi de cada competidora. Cronômetro na tela, cinco minutos. Cinco minutos. Para iniciarmos a sequência do segundo boi. Possa retornar para o braço do povo, com o troféu de campeão. Enquanto isso, estamos tendo aí a análise do boi da Jennifer Emanuele, que foi pedido contra pela equipe aposta ganha, com recurso à comissão alternativa. Está sendo analisado o lance em revisão com toda a nossa equipe, os transjuízes, nesse momento, tendo a conclusão, a análise do nosso boi corrido pela Jennifer Emanuele. Muito bem. Vamos faturar, vem chegando o comercial da minha, da sua, da nossa. BetSport, a casa. A bet dos campeões. Só tem a crescer. Um abraço. Muito bem. Aí vai a Lorena. Autorizou. Para cá. Para cá. Para cá. Para cá. É o Pernambuco que vem. É o Pernambuco que vem aí. A Amazônia Lorena. Recebe a ponta do protetor. Equipe aposta ganha. Vem com você. Olha lá. Vem. É para fazer valer segura. Zero. Sem aproveitamento. Portanto, vem agora a Jennifer. Também para a sua segunda apresentação. O cavalo de Lorena não abriu, não. Ela ligou a seta e entrou correndo com 2.600 no cronômetro. Ximaria. Ô, Bruno. Fala, que pode bem. O boi da Jennifer que foi pedido contra o boi passa a ser zero, ok? Ok. O boi da Jennifer é o primeiro boi e voltou zerado. O boi da Jennifer que foi validado pelo palanque e foi pedido contra, voltou zerado. Ok? Jennifer está na pista. Equipe Pertesport. Jennifer Manoel já autorizou o boi. Já saiu de lá para cá e vem ela ao Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte vem aí. Jennifer Manoel recebe a ponta do protetor. Passou a volta, vem contra o Nero. Olha ela aí, a campeã no X1. Vem para cá. É para fazer valer segura. Valeu, boi. Valeu, boi. Portanto, aí, finalizamos a segunda apresentação de ambas as competidoras, ambas as vaqueiras. Lorena, correu dois bois. Perdeu os dois. Jennifer correu dois, botou um. Então é isso aí, né? Vamos ver que vai levar melhor. E a Lorena, a terceira pista se apresenta, a equipe aposta ganha, já vem de lá para cá. Lorena Laís. Para cá, o boi. Para cá, para cá, para cá. Vamos! Aí, vem Lorena Laís. Equipe aposta ganha na ponta do protetor. Passou a volta do chão, para o chão, para o chão, para o chão. Vem para fazer valer. Segura! Valeu, boi. Valeu, boi. A cavalo, menino. Ele não abre, não. Ele liga a seta e bota 2.600 no painel. Se esconde. Ixi. Dentro das faixas. Vem Jennifer chegando. O Bias, já já tem Carlão Rodrigues, já já tem Júnior Laté, já já tem Walter Xavier. Duelo de gigantes daqui a pouquinho. Jennifer Manoela, Jennifer Manoela, já o 3, o Bepartela vem de lá para cá. Troca a tua, do ADB DJ, já sabe a ponta do protetor. Ladeada pelo só exposto, o Diego Deliciário. É o Rio Grande do Norte. É a BetSport, é para fazer valer. Claro. Com esse resultado, Feio e Alpide, o juiz, finalizamos a sequência do terceiro boi para ambas as vagueiras. Da seguinte forma... Lorena colocou um boi e perdeu dois. Jennifer colocou um boi e perdeu dois. Lembrando que o boi válido da Jennifer está sendo aí, julgado pela comissão alternativa que pediram contra. Cinco minutos. Beleza. Duelo de gigantes. Lorena, na ponta do protetor, passa a votar no show. Olha o show, olha o show, olha o show. Vem, seguro, boi, pesou no braço. Vem Jennifer chegando, também para a sua quarta apresentação, equipe BetSport. Jennifer vem chegando agora, vem arra... Amazonas diferenciadas na derrubada na pista de vaquejada. Vamos! Jennifer e Manoel, Jennifer e Manoel. Aí vem Diego de Elisera, aí vem a Jennifer, Rio Grande do Norte. Equipe Diego Zansi na ponta do protetor. Equipe BetSport de vaquejada. Olha a Jennifer aí. Segura! Portanto, finalizamos a sequência da quarta apresentação para ambas as vaqueiras. Um boi válido para cada e três bois perdidos para cada. Cinco minutos, cinco minutos. Alguém que está lá no boxe junto com ela vai dar esse toque para ela corrigir. E Lorena vem muito bem. Se ela não escapulir o protetor aí, provavelmente ela vai fazer valer esse boi. Detalhe, se fizer valer, já bota toda a responsabilidade para a Jennifer e pode ser a grande campeã. Vamos lá, aí vai boi. O DJ chega para cá, o bichão está pegando aqui, o chão não pode nem parar. É Lorena. Remontando o lindo animal Cremelo. Para cá. A campeã pode sair nessa rodada agora. Lorena, Lorena, Lorena. É o tio, é o Pernambuco. A equipe aposta ganha o boi, parou. Virou. É doido. Vem Jennifer Emanuele, vem Diego, a capitã natal, a equipe do Rio Grande do Norte. Não concorda com o julgamento do boi da outra. Pode pedir o boi com certeza. Beleza, Jennifer. Jennifer Emanuele, Jennifer Emanuele, é o Rio Grande do Norte que vem na ponta do protetor. Olha o chão aí. É para fazer valer segura. Zero. Sem aproveitamento. Agora vem o locutor e todo o público. Lorena, Laís, equipe aposta ganha. Tem a chance, tem a grande oportunidade de se consagrar a grande campeã do desafio. Ô, seu Luiz, aquele abraço, meu véi, tamo junto. Diego, seu Luiz, aquela galera toda aí, um abraço, tamo junto. Alô, meu véi. Alô, seu Lula. Lorena, Laís, aposta ganha. Lorena já vem de lá pra cá, na ponta do protetor, aposta volta, montando ali, meu cremeiro, aposta ganha, vem. Olha o pé na boca, altinho, vem com você. Segura. Valeu, mãe. Valeu, mãe. Com esse resultado, vamos aguardar o julgamento do boi da Jennifer, que tá na alternativa. Atenção aí, ó. Resultado é o pé de juiz. Jennifer Manduel, boi TV, foi Zana. Com esse resultado, o T-Campion fez locutor. Só um minuto aí, que vai passar no bem-estar aqui primeiro, ok? Deixa ela só apresentar os animais pra equipe de bem-estar animal, pra ver se tá tudo certinho com ambos os animais, tanto de puxar como de esteira. E aí sim, possamos anunciar. E a galera do Baticundo, aposta ganha, levantou tudo. Como eu? O Baticundo, aposta ganha. Ei, nossa senhora! Valeu, Kim, valeu, Caranjo. Estamos lá, né, com o Suficha na vaquejada, aqui na participação também especial. Aqui no nosso X1. A Jennifer agora também usou o recurso de boi terceiro, né, pra ser analisado o boi da Lorena. Nada definido ainda, temos o resultado da Ciavela e Guado. Daniel, passaporte quase que garantido pra Jennifer, pra Lorena ser a grande campeã, né? Quase garantido, Marcelo. Assim, ressaltar a habilidade desse cavalo que a Lorena tá correndo, né, a gente percebe, ó, que ele nem pisa na primeira faixa. Quando ela solta, ele automaticamente muda de direção e entra pra facilitar a Amazônia fazer valer o boi. É um boi um pouco duvidoso. Eu vi que a parte do boi passa à frente, mas o pé de trás... É, fica uma dúvida pra gente que tá olhando por essa câmera. Vai voltar agora, o boi passa limpo à frente, mas eu fiquei com dúvida somente nessa pata traseira dele, na pata de trás. É, os juízes estão analisando, vamos ver aí o que é que vai decidir. Muito bem. Em análise e lance em revisão do nosso... Lá do nosso, da nossa equipe de comercial alternativa, tá lá os nossos profissionais, os juízes da prova, analisando bem, porque a Jennifer também analisou e observou na visão dela, né, que poderia ter outro resultado, o boi da Lorena, e não ser validado o boi. Muito bem. Beto Sport é o seu melhor site, é o seu melhor banco de apostas, trazendo aí sempre a segurança, a confiabilidade. Jogou, ganhou, recebe de imediato no ato o seu valor investido, a sua premiação, com o melhor site de apostas do Brasil. Trazendo o apoio total do nosso X1, vaquejada Brasil, festa maravilhosa, especial aqui no Parque BM, e achando o Bacamar tem festa, e festa mesmo, está a cidade de Altinho, lá com os preparativos da festa lá, aguardando, né, que a Lorena possa retornar a Altinho com o troféu de campeã, e se ensagrar com a grande vencedora do X1. Antônio Neto. Logo mais um dos combates também muito forte. Valeu, boi, valeu, boi de Lorena, então Lorena é campeã, o card deu o X1, vaquejado Brasil. Campeã, Lorena, Laís, vaqueira, vai para Altinho, perna do buco. Galera de Altinho aí, pode levantar e comemorar, que a vereadora de vocês acaba de ser campeã do X1. Muito bem, Thiago. Vamos voltar aqui um pouquinho para o estúdio, logo mais imagens de volta à pista lá para a premiação da Lorena. Tiagão, e aí, o que é que o Gaguinho vai falar para a gente agora? É o mudinho, o mudinho do Ceará. Ah, o mudinho do Ceará, muito bem. Cuidado para não falar o que não pode, macho. Traduzindo, Tiagão. Minha gente, primeiramente eu quero agradecer a Deus, a Deus por tudo, só gratidão, por tudo que Deus faz na minha vida, na minha família, tem amigo que tem a oportunidade de estar aqui no X1 desse. Só tenho a agradecer a Deus por tudo. Quero agradecer a Juninho de Corrêa, meu esteira, e a esposa dele que veio, veio do Jardim de Piranha do Rio Grande do Norte. Eu amo você, muito obrigada por tudo. A Rara Feitosa, aqui a dona do cavalo, a Júnior Alves, o vaqueiro do cavalo, a seu pai, Rara, seu Roberto, sua mãe, só tenho a agradecer por tudo. O cavalo veio lá do Ceará. Essa semana eu estava treinando nele, fui puxar um boi e luxei o dedo, eu não disse a ninguém, com medo de ninguém apostar em mim. E eu subrago o boi, mas eu disse, eu estou confiante, eu venho, confiante em Deus. Me cuidei do meu dedo, mas graças a Deus deu tudo certo. Obrigada. Obrigada por tudo. E esse prêmio eu dedico à minha cidade de Altinho. Espera aí. Esse prêmio eu dedico à minha cidade de Altinho, que está todo mundo lá me assistindo. a todos vocês da Pocha Ganha, você bacana, é vinho, o Ilk. Todos vocês aqui da Pocha Ganha são uma união, são muito bonitos. Só tenho a agradecer a meu pai, que é meu ídolo, minha inspiração. Te amo. A meu avô, minha avó, minha tia, minha família toda, que está assistindo lá em Altinho. Muito obrigada. A Daniel. E aí Obrigado.